É? A senhora já tinha vindo na outra vez, assim, ou é a primeira vez, né? É, na primeira vez. É? E o que a senhora acha de eventos, assim, democráticos, assim, de livre acesso e trazendo a música erudita, instrumental e popular também? Como é que é? O que a senhora acha de eventos, assim como o festival, de trazer a música instrumental e erudita, que seja acessível para as pessoas? Sim, pra mim é tudo fácil, porque é uma música muito boa, né? Sim. É música boa, então, né? Boa, eu gostei também, é ruré. Sim, sim. E música mexe com o... Isso. Agora eu só gosto de música gauchense. Claro, tá certo. Pra mim, pela minha vida, eu gosto. Sim, sim. E mais esse, eu tava muito gostoso. Sim, sim. E aí, o que a senhora acha desses músicos que vêm de fora, que se integram com a cena daqui, que estão sempre circulando, assim? Assim, esses músicos que passam aqui na cidade, que participam do evento, que estão aí sempre circulando e tal, como é? Não, eu não sei, porque eu não tô assistindo a receita, primeiro, na primeira vez, não. Ah, sim. Mas a senhora acha legal essa interação? Eu acho legal, tá bom. Sim, sim. Obrigada. Tá certão. Muito obrigado pela sua colaboração e um ótimo festival, então, que a senhora aprecie aí, né? É, tá muito bem. Tá.